O Espírito Santo é receber uma força de Deus tão grande em nós, a presença de Deus tão grande em nós, que nos leva a superar a nós mesmos e os nossos limites mais profundos. A carta aos romanos diz que o Espírito vem e auxilia as nossas fraquezas. Talvez a tua fraqueza de hoje seja a desconfiança de Deus, porque você se machucou no passado, porque você foi traído por um esposo, por um amigo, por um pai, porque você foi decepcionado, porque você na igreja não foi acolhido como você esperava, porque você olha para frente e não vê perspectiva. Então você não consegue confiar, é a tua fraqueza. Você não consegue ter serenidade, você se agita e vai sendo dominado pela ansiedade e fica só no celular e se vicia e num excesso de informação que deixa a sua cabeça sempre carregada e acorda no WhatsApp e dorme no Instagram e fica sempre agitado, agitado. Talvez você não consiga mais se acalmar, se dominar, vencer a tua fraqueza. Qual é a tua fraqueza?